Se é verdade que você quer ir embora Pode crer chegou a hora de acabar com esse drama Eu vou sofrer por estar apaixonado Mas confesso estou cansado de viver com quem não me ama Já que não posso desfrutar os seus carinhos Vem, deixe aqui sozinho com o meu coração em chama Não deixe nada que recorda o nosso amor Se puder, faça um favor, leve também a nossa cama Quero ficar nesse quarto tão vazio Dormindo nesse chão frio e curtindo a minha dor Em nossa cama eu não quero mais estar Ela me faz recordar a nossa noite de amor Já que não posso desfrutar os seus carinhos Vem, deixe aqui sozinho com o meu coração em chama Não deixe nada que recorda o nosso amor Se puder, faça um favor, leve também a nossa cama Quero ficar nesse quarto tão vazio Dormindo nesse chão frio e curtindo a minha dor Em nossa cama eu não quero mais deitar Ela me faz recordar a nossa noite de amor Depois de caído no inferno da vida Fiz tremendo esforço pra me reerger Como a luz divina brilhou em meu caminho Ele deu coragem de sobreviver Trabalhei bastante e guardei dinheiro Pra voltar pra casa que era meu plano Como por milagre eu cheguei no dia Que o meu filhinho conversava um ano Por minha esposa eu fui perdoado A dor do remorso já não me destrói O arrependimento não me veio tarde Eu que no passado fui um pai covarde Hoje lá em casa sou um pai herói Quem viu o farrado que eu fui outrora Compreende agora a minha redenção Foi a minha grande força de vontade Que fez o milagre da transformação Hoje que saí daquele mundo imundo Não pretendo nunca mais voltar atrás Como eu não posso endireitar o mundo Não quero que o mundo me entorte mais Por minha esposa eu fui perdoado A dor do remorso já não me destrói O arrependimento não me veio tarde Eu que no passado fui um pai covarde Hoje lá em casa sou um pai herói Paraguaíta boneca querida Pedaço da vida deste trovador Com teus carinhos boneca dourada Me deixou camado, me fez sonhador Ao conhecer-te fiquei te amando E hoje na distância eu sofro demais Paraguaíta confesso a verdade A dor da saudade não me deixa em paz Paraguaíta eu vivo sofrendo Aqui tão sozinho Sinto em minha alma agudo os espinhos Desde o momento em que despedi Paraguaíta, ó linda boneca de bom laborão Não deixe meus sonhos de amor em vão Tu as a mais linda que já conheci Rejeitou lábios com tanta ternura E trocamos juras falando de amor Fiquei escravo dos carinhos seus Vem aos braços meu anjo encantador Recorda as frases que tu me dizia Eu pouco entendi a língua guaraní Mas afinal fiquei entendendo Pelos seus acenos eu compreendi Paraguaíta, eu vivo sofrendo Aqui tão sozinho Sinto em minha alma agudo os espinhos Desde o momento em que despedi Paraguaíta, ó linda boneca de bom laborão Não deixe meus sonhos de amor em vão Tu as a mais linda que já conheci Na mesa cinco onde estou sentado Não quero que falte uísque nem cerveja Porque bebendo afastutamente A mulher que outro homem beija Ela foi embora e nem adeus me disse Deixando triste o nosso lar E pra aumentar meu louco ciúme Em nosso quarto ficou seu perfume Como um capricho pra me torturar Desaciva Desaciva É você minha companheira Testemunha pura e verdadeira Que assiste todo o meu penar Desaciva Quero afogar este meu fracasso Ela sorrindo Ela sorrindo está em outros braços E para mim não quer mais voltar Ela foi embora e nem adeus me disse Deixando triste o nosso lar E pra aumentar meu louco ciúme Em nosso quarto ficou seu perfume Como um capricho Como um capricho pra me torturar Desaciva 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 É você minha companheira Desaciva Testemunha pura e verdadeira Que assiste todo o meu penar Desaciva Quero afogar este meu fracasso Ela sorrindo está em outros braços E para mim não quer mais voltar Por causa de uma mulher eu arrasto um bonde Por causa de uma mulher eu volto na rua Sufido que existe coisa melhor no mundo Melhor que uma mulher somente duas Oi mulher Por causa dela eu não sei mais o que faço Ela é uma mulher de rimar Mulher com aço Mulher aço Mulher aço Mulher aço Foi por causa da mulher que existe o pecado Também é por causa dela que existe amor Mulher aço 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 Existe homem que gosta só de uma mulher Existe homem que gosta até de duas ou três Mas eu por ser um sujeito muito sincero Mulher eu só quero uma de cada vez Oh mulher, por causa dela eu não sei mais o que faço Ela é uma mulher de rimar, mulher do maço Mulher aço, mulher aço Na maternidade nasceu o meu filho Ao pôr num berçário trocaram a criança Eu não sei dizer se foi por engano Nem posso afirmar se foi por engano Quem fez esse erro não imaginou Que fosse causar tão grande desgosto Outro pai levou pra casa meu filho Eu trouxe pra casa o filho do outro Eu quero pedir para este pai Que a causa do meu filho procure por mim Senão nós seremos igual de contigo Que que o amor é filho do chupim Porém ser se vai jamais me ouvir Então só me resta pedir para Deus Fazer com que ele trate meu filho Com o mesmo afeto que eu trato o seu Quem fez esse erro não imaginou Que fosse causar tão grande desgosto Outro pai levou pra casa meu filho Eu trouxe pra casa o filho do outro Eu quero pedir para este pai Que a causa do meu filho procure por mim Senão nós seremos igual de contigo Que que o amor é filho do chupim Porém ser se vai jamais me ouvir Então só me resta pedir para Deus Fazer com que ele me trate meu filho Com o mesmo afeto que eu trato o seu É muito triste quando a gente ama Eu se obriga a viver no abandono Feito suspiro a coração reclama O meu amor já tem outro dono Não adianta eu sonhar com ela Ela não pode ser minha querida Quis o destino que o marido dela Fosse um asa negra da minha vida Essa mágoa me arde por dentro A saudade queima igual uma praça Se eu pudesse fazer um pedido Pedia pra ela largar do marido E morar pra sempre lá em minha casa Não adianta eu sonhar com ela Ela não pode ser minha querida Quis o destino que o marido dela Fosse um asa negra da minha vida Essa mágoa me arde por dentro A saudade queima igual uma praça Se eu pudesse fazer um pedido Pedia pra ela largar do marido E morar pra sempre lá em minha casa Eu tive um sonho na noite passada Com a namorada de um amigo meu Eu sonhei que ela chorava tanto E banhava em pranto o rostinho seu Eu peguei um lenço com muita cautela E o rostinho dela eu fui enxugar Quando ela me disse sofro por desejo Somente seus beijos podem me curar Mas quando acordei estava sozinho Naquele instante comecei a pensar Às vezes o sonho é realidade A felicidade veio me procurar Amanhã cedinho vou mandar uma carta A essa menina que me fez sonhar E se meu amigo vá pro inferno A sua garota eu vou conquistar Mas quando acordei estava sozinho Naquele instante comecei a pensar Naquele instante comecei a pensar Às vezes o sonho é realidade A felicidade veio me procurar Amanhã cedinho Amanhã cedinho vou mandar uma carta A essa menina que me fez sonhar E que meu amigo vá pro inferno A sua garota eu vou conquistar A carga está pesada É primeira reduzida É primeira reduzida O caminhão carregado Vai gemendo na subida Motor está com saudade Da sua esposa querida Os rincões muito distante O grande rei do volante Luta pra ganhar a vida Oh, meus amigos Aqui vai um abraço do Tio Dura Parada A todos os motoristas do Brasil Sempre firme no volante Transportando a produção Com o seu rádio ligado Ouvindo uma canção Ao passar em uma cruz À margem do Estradão Você ora a Jesus Porque ali naquela cruz Morreu um dos seus irmãos Meu querido irmão da estrada Você é bastante forte Percorre de leste ao oeste Percorre de leste ao oeste E também de sua morte Sua família me espera Eu lhe dei bastante sorte Agradeço ao seu sucesso A quem carrega o progresso O soldado do transporte O soldado do transporte Em 1972 Poucos dias antes de um triste Natal Para uma família do interior Aconteceria um caso fatal O nome famoso do rádio paulista Desaparecia Desaparecia do quadro social O grande império Que eu sertanejo Lugar que eu amejo É meu ideal Quando numa noite Foi fazer um show A casa estava mais do que lotada E a sua esposa Em outra cidade Estava esperando Mas despreocupada Sabia que ele só ia chegar Todo dia cedo pela madrugada Ela só sentia a saudade dele Sendo que por ele era apaixonada E quando o último show terminava Do seu companheiro Ele despedia Seu carro voava Demorando a estrada Não vendo em sua frente Uma ponte surgia Ele percebendo O grande perigo Ficou sem saber Na hora o que fazia Enquanto seu carro Batia no muro Na ponte no escuro Da noite vazia Ele foi levado Para um hospital Mas já era tarde Pra ser socorrido Sua esposa Sabendo da triste notícia Pra aquela cidade A minha seguido Ao chegar ali Ela foi perguntando Pra saber de tudo Sobre seu marido Mas seu coração Quase que parou Pois quem ela amou Havia morrido Seu monte Seu nome é Pascual Todarelli Ele conseguiu com sua linda voz Transmitir mensagem e paz e harmonia Entre a ironia deste mundo atroz As horas amargas que a vida oferece Ele tem enfrentado Nas horas a sós Cheio de esperança Fé e alegria Fechando a poesia Do amor entre nós Eu estou perdido Não sei o que faço Depois que meu bem se afastou de mim Eu não tenho fome E não tenho sono Meu Deus não é vida Viver triste assim Tão louco de amor Na vida amei Eu não sei se choro Eu não sei se canto Não sei se sou pobre Não sei se sou rico Não sei se eu vou Não sei se eu fico Não sei se me deito Não sei se levanto Pois todos me chamam de louco de amor Eu já não suporto mais viver sem ela Somente o remédio cura esta dor Restos doces beijos com cheiro de flor E o santo calor dos carinhos dela Pois todos me chamam de louco de amor Eu já não suporto mais viver sem ela Somente o remédio cura esta dor Restos doces beijos com cheiro de flor E o santo calor dos carinhos dela Na estrada da vida já estou enxergando Que estou chegando verdadeiramente Na estrada da vida já estou enxergando O mundo final O mundo final Onde a humanidade Na realidade encontra o poente Somos como o sol E do amanhecer ao anoitecer Ao longe se esconde Então minhas forças já se declinando Estou avistando da vida horizonte A felicidade é o doce da vida Na estrada florida daquele ou daquela E a morte traiçoeira ninguém imagina Mas todos caminham ao encontro dela Por mais que ela seja a grande verdade É que a igualdade só ela nos traz A ela ninguém no mundo é mais nobre O rico e os pobres são todos iguais Desde já despeço adeus linda aurora Os dias de outrora que salvosos são Pra mim os floridos por onde passei Talvez só terei na imaginação Adeus minha infância, adeus mostrubidade Dias de saudades que não voltam mais Queria voltar aos anos passados Ao invés de chegar aos dias finais